Presidente, senhoras e senhores deputados, em 6 de abril de 2015, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria que demonstra como vem caindo os registros de patentes no Brasil e como vem diminuindo os investimentos em inovação efetuados pelas empresas brasileiras. As estatísticas do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, mostraram recuo em 2014 frente a 2013. A redução em marcas chegou a 4% e a retração em patentes ficou em 2,8%. Os números pioram quando são excluídos os depósitos de estrangeiros do país. Feita a supressão, a queda atinge 8,5% em patentes e 3,4% em marcas. Segundo a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a retração é considerada expressiva em razão de três fatores principais. Baixo crescimento econômico, desaceleração da indústria de transformação, que é o grande pilar da inovação, e a expectativa de redução do investimento pela Petrobras em razão dos efeitos da Operação Lava Jato. Segundo Fernanda de Negri, diretor da Divisão de Inovação do IPEA, atualmente, ela diz que a Petrobras responde por cerca de 20% a 25% do total de inovações feitas no país. A Petrobras é a principal empresa a investir em inovação no Brasil e também a maior depositária de patentes referentes à propriedade industrial, segundo o INPI. No entanto, a Petrobras está reduzindo vários tipos de investimento, o que nos leva a imaginar que também reduzirá os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, além dos desvios milionários de recursos ocorridos na Petrobras, a crise na estatal também leva a um grande impacto negativo em inovação no país. Segundo os analistas, é difícil ter queda de faturamento e, mesmo assim, as empresas aumentarem o despêndio em inovação. Em geral, ocorre o contrário. O investimento em P&D é procíclico. Quando a economia vai bem, se investe mais. Mas, quando a economia está ruim, se investe menos. Em fevereiro de 2015, a BDI apontou que das 400 empresas brasileiras de grande porte pesquisadas no terceiro trimestre de 2014, a taxa das que investiram em inovação, isto é, em criação de novo produto ou processo, caiu para 48%. É um patamar próximo ao do segundo trimestre de 2013, quando essa taxa era de 46,9%, a mais baixa desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2010. Além disso, a intenção de inovar os meses subsequentes à pesquisa também retraiu 3,3%, 3 pontos percentuais, em relação ao segundo semestre de 2014. Ou seja, apenas 45,8% das empresas consultadas pretendiam, naquele momento, fazer uma inovação futura. A crise na indústria de transformação, cujo PIB resultou o expressivo recuo de 3,8% em 2014, é vista como um dos elementos centrais por trás deste cenário. A dificuldade maior do país está no fato de que, dado o reduzido nível de inovações, ficam comprometidas as perspectivas de crescimento da economia brasileira no médio prazo e também no longo prazo. Em outras palavras, o país precisa aumentar consideravelmente sua produtividade. Mas isto somente será alcançado de forma virtuosa, com mais inovações capazes de eliminar os problemas de competitividade da indústria brasileira. No entanto, a tendência negativa em inovação continuará, enquanto o ciclo econômico do país indicar retração, algo que o atual governo, corruído pela corrupção e pelo aparelhamento, não conseguirá reverter. Falar como líder, deputado Cibá Machado.